Finalmente chegaram até o príncipe Imrahil, e Légolas o encarou e fez uma funda mesura, pois via que ali deveras estava alguém que tinha sangue élfico nas veias. Salve, senhor! disse ele. Faz tempo que o povo de Nimrodel deixou as matas de Lórien, porém ainda se pode ver que nem todos zarparam do porto de Amroth, rumo ao oeste por sobre as águas. Assim se diz na tradição de minha terra, respondeu o príncipe. Porém por anos sem conta, nunca se viu lá alguém do belo povo, e me admiro de ver um deles aqui agora, em meio ao pesar e à guerra. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Imrahil, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje vamos ver um personagem que temos pouca oportunidade de falar a respeito. Apesar da importância que ele tinha em Gondor, não foi elaborado tão profundamente quanto os personagens principais. Imrahil foi o vigésimo segundo príncipe de Dol Amroth. Como conta tradição, tinha sangue élfico nas veias, pois seus ascendentes no passado longínquo eram o Sr. Imrazor, o Númenoriano, e a donzela élfica Mithrelas, companheira de Nimrodel. Mithrelas era uma elfa silvestre que acompanhou Nimrodel em sua jornada de Lothlórien até os portos do sul. Segundo a tradição, Mithrelas se perdeu nas matas de Dor-Enernil, em Belfalas, onde foi encontrada por Imrazor. O homem e a elfa se casaram, e assim a ascendência élfica entrou na linhagem de Dol Amroth, em seus filhos Galador, o primeiro príncipe, e da menina Gilmith. Imrahil era descendente de Galador através de 21 gerações. Diz-se que o nome Imrahil é de origem Númenoriana, portanto adunaico, mas seu significado exato é incerto. O segundo elemento, Hil, também visto no nome Adra-Hil, talvez esteja relacionado com a desinência Westron, Kil, e talvez relacionado a seguidor em élfico, Kil. Considerando a raiz élfica Kil, Karl F. Holstetter e Patrick H. Wine, no periódico linguístico Vinyar Tengwar, propuseram como possível significado Herdeiro de Imrazor. Imrahil nasceu em 2955 da Terceira Era. Era filho de Adra-Hil II. Após a morte de seu pai, ele se tornou o príncipe em 3010 da Terceira Era. Ele tinha duas irmãs mais velhas, Ivriniel e Finduilas. Esta última se casou com o regente Denesor II. Portanto, era a mãe de Boromir e Faramir. Imrahil teve quatro filhos. Elfir, que já era um homem na época da Guerra do Anel, mas nenhum feito dele foi registrado. Sucedeu ao pai como príncipe de Dol Amroth. Erhirion, Amrothos e a caçula Lothiriel. Lothiriel se casou com Elmer, rei de Rohan, em 3021. Eles tiveram pelo menos um filho, Elfwini, o Belo, que se tornou 19º rei de Rohan, após a morte de seu pai em 63 da Quarta Era. Se Lothiriel ainda vivia naquela data, ou morreu depois, não se sabe. Lothiriel pode significar donzela com guirlanda de flores. A palavra Loth significa flor, floração. O elemento Rhyl significa donzela com guirlanda, como também visto em Galadriel. Encontramos nos Contos Inacabados uma informação interessante sobre Morrowind, a mãe do rei Théoden de Rohan. Ela era conhecida como Morrowind de Lossarnar, pois lá vivia. Mas não pertencia ao povo daquela terra. Seu pai mudara-se de Belfalas para lá, por amor aos seus vales floridos. Ele descendia de um antigo príncipe daquele feudo, e era, portanto, parente do príncipe Imrahil. Seu parentesco com Elmer de Rohan, apesar de distante, era reconhecido por Imrahil, e grande amizade cresceu entre eles. Elmer casou-se com a filha de Imrahil, Lothiriel, e o filho deles, Elfwine, o Belo, era notavelmente parecido com o pai de sua mãe. Temos em curtas passagens alguns vislumbres de como era fisicamente o povo de Dol Amroth, incluindo a família de Imrahil. Na tradição de sua casa, Angelimar era o vigésimo na descendência direta de Galador, primeiro senhor de Dol Amroth, de 2004 a 2129 da Terceira Era. De acordo com as mesmas tradições, Galador era filho de Imrazor, o Númenoriano, que habitava em Belfalas, e da senhora élfica Mithrelas. Ela era uma das companheiras de Nimrodel, entre muitos dos elfos que fugiram para a costa por volta do ano de 1980 da Terceira Era, quando o mal se ergueu em Moria. E Nimrodel e suas donzelas desgarraram-se nas colinas cobertas de florestas, e se perderam. Nesse conto, porém, disse que Imrazor acolheu Mithrelas, e a desposou. Mas quando lhe deram um filho, Galador, e uma filha, Gilmith, Mithrelas fugiu de noite, e ele nunca mais a viu. No entanto, embora Mithrelas pertencesse à raça silvestre menor, e não aos altos elfos ou aos cinzentos, sempre se afirmou que a casa e a família dos senhores de Dol Amroth eram tão nobres no sangue quanto eram belos de rosto e mente. Portanto, além de ter o sangue nobre, eram belos de mente e face. Mais além, no grande feudo de Belfalas, habitava o príncipe Imrahil em seu castelo de Dol Amroth, junto ao mar, e era de sangue nobre, e sua gente também, homens altos e orgulhosos de olhos cinzentos marinhos. O símbolo de Dol Amroth era o navio com cisne. E o último e mais altivo, Imrahil, príncipe de Dol Amroth, parente do senhor, com estandartes dourados portando seu símbolo da nau e do cisne de prata, e uma companhia de cavaleiros com todos os petrechos, montados em cavalos cinzentos, e atrás deles, sete centenas de homens d'armas, altos como os senhores, de olhos cinzentos e cabelos escuros, cantando ao chegar. Agora que já vimos a nomenclatura e a árvore genealógica, vamos para a história de Imrahil. Infelizmente, não temos muitas informações. Praticamente tudo o que sabemos dele é a partir de sua atuação na guerra no final da Terceira Era. Durante a Guerra do Anel, Imrahil veio em auxílio de seu cunhado, Denethor II. Em 9 de março de 3019, ele entrou em Minas Tirith com uma companhia de cavaleiros e sete cento soldados. Em 13 de março, enquanto os sulistas perseguiam Faramir, Imrahil e seus cavaleiros com Gandalf formaram uma surtida e o próprio Imrahil salvou o filho de sua irmã de seus perseguidores. Faramir recebeu um ferimento venenoso e Denethor enlouqueceu. Sendo o oficial de mais alta patente em Gondor, apto para a batalha, Imrahil assumiu o comando e rapidamente o passou para Gandalf. Dois dias depois, a batalha dos campos de Pelennor explodiu diante de Minas Tirith. Imrahil aventurou-se fora da cidade e testemunhou a procissão fúnebre de Thelden. Agora Merry caminhava do lado dos carregadores, lenta e tristemente, e não deu mais atenção à batalha. Estava exausto e cheio de dor, e seus membros tremiam como se estivessem gelados. Uma grande chuva veio do mar, e parecia que todas as coisas pranteavam Thelden e Elwyn, extinguindo os fogos da cidade com lágrimas cinzentas. Foi através de uma névoa que finalmente viu a vanguarda dos homens de Gondor que se aproximavam. Imrahil, príncipe de Dol Amroth, chegou a cavalo e puxou as rédeas diante deles. Que carga trazeis, homens de Rohan? exclamou ele. Thelden-hei, responderam, está morto, mas Elmer-hei cavalga agora na batalha, o que tem o penacho branco ao vento. Então o príncipe apeou do cavalo e se ajoelhou junto ao féretro em homenagem ao rei e seu grande ataque, e chorou. E depois, ao levantar-se, olhou para Elwyn e se admirou. Certamente está aqui uma mulher? disse ele. As próprias mulheres dos Rohirrim vieram guerrear em nosso auxílio? Não, uma apenas, responderam. É ela, a Senhora Elwyn, irmã de Elmer, e nada sabemos de sua viagem até esta hora, e muito a deploramos. Ele reconheceu que Elwyn ainda vivia, embora ela estivesse a um centímetro da morte, e a trouxe para as casas de cura. Como Elmer e seus cavaleiros estavam em menor número, Imrahil cavalgou para a batalha junto com Húrin o Alto, Forlong de Lossarnarck e Hirluyn o Belo, e logo Aragorn se juntou a eles, que desembarcou em Harlond. Imrahil continuou para o leste, afastando os assustados Varyags e Orcs. Imrahil sobreviveu ileso à batalha, e junto com Elmer e Aragorn chegou ao grande portão de Minas Tirith. Imrahil reconheceu que Aragorn era o rei legítimo, mas concordou que era sábio para Aragorn esperar para entrar na cidade, porque ele sabia que Denethor era obstinado e orgulhoso. Quando Imrahil soube que Denethor estava morto e Faramir morrendo, ele sugeriu que Aragorn fosse convocado, lembrando que os reis antigos eram grandes curadores. Aragorn veio a pedido de Gandalf para curar os feridos Faramir, Elwin e Merry, mas ele declarou que o príncipe Imrahil deveria governar a cidade até que Faramir acordasse, concedendo a Imrahil a posição temporária de regente. Mas Aragorn também declarou que Gandalf deveria liderá-los em todas as coisas pelos dias restantes da guerra, com o que Imrahil concordou. Durante o debate dos Capitães do Oeste, Gandalf propôs que eles marchassem para o Morannon para distrair a atenção de Sauron de Frodo, portador do Anel. Imrahil disse que seguiria seu suzerano Aragorn, mas como Minas Tirith estava sob seu comando, o príncipe aconselhou que alguns permanecessem para defender a cidade. Quanto a mim, disse Imrahil, considere o senhor Aragorn como meu senhor suzerano. Quer ele reivindique isso, quer não. Para mim, seu desejo é um comando. Também irei, mas por certo tempo ocupo o lugar do regente de Gondor e me cabe pensar primeiro em seu povo. Ainda é preciso atentar para a prudência, pois temos de nos preparar contra todas as eventualidades, as boas assim como as más. que se tornamos. Ora, pode ser que triunfemos e enquanto há alguma esperança nisso, Gondor precisa ser protegida. Não gostaria que voltássemos vitoriosos a uma cidade em ruínas e a uma terra devastada atrás de nós. No final, foi decidido que um exército de sete mil homens cavalgaria. Imrahil riu do pensamento. Rorim o Alto, guardião das chaves, foi deixado para trás no comando. A horte do oeste deixou Minas Tirith em 18 de março. Contornando Minas Morgul e marchando para o norte, os arautos anunciaram a chegada do rei Elessar a conselho de Imrahil. Quando as forças de Sauron emergiram do Portão Negro em 25 de março, Imrahil ficou na linha de frente com seus homens. Eles lutaram na Batalha de Morannon até que um anel foi destruído. O príncipe Imrahil esteve presente nas celebrações do Campo de Cormálen e na coroação de Argon como rei Elessar e cavalgou com a procissão fúnebre do rei Felden para Roran, permanecendo em Edoras após o enterro do rei em 10 de agosto. Imrahil e Elmer tornaram-se grandes amigos e em 2 da 4ª era, Elmer se casou com a filha de Imrahil, Lothiriel. Após a Guerra do Anel, o príncipe Imrahil e seu sobrinho Faramir, príncipe de Ithilien, eram os principais comandantes do rei Elessar. Imrahil também fazia parte do grande conselho de Gondor e permaneceu como conselheiro do rei. O príncipe de Ithilien estava atrás apenas do príncipe de Dol Amroth em ordem de nobreza. O príncipe Imrahil morreu no ano 34 da 4ª era, aos 100 anos de idade, e foi sucedido por seu filho mais velho, Elfire, que continuou a linhagem dos príncipes. Então é isso, pessoal. Eu queria ter mais coisas para falar sobre Imrahil. Assim como os Dúnedain do Norte, a casa de Dol Amroth é uma das minhas preferidas do Legendário da Terra-Média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!